E aí galera, boa tarde, temos boas notícias, eu fui procurar hoje o cachorrinho, hoje é tarde o cachorrinho e encontrei aonde que ele fica, na hora da penha, encontrei onde ele fica Ai meu filho, olha que você ciumento, tá atrapalhando o vídeo E achei uma senhorinha, perguntei lá na rua, uma senhorinha que ajuda ele, sempre dá comidinha pra ele Ela falou bem assim que ele fica na rua mesmo, depois que o senhor for internado E eu vou comprar os remédios, levar pra ele, ele já é idosinho, muito idosinho, só que ele anda com esse senhor tem anos E tá faltando os dentinhos na boca, ela bota vasilhinho de água, falou que bota, vai ver se bota um telhadinho pra ele dormir embaixo Bota um paninho, mas carregaram os paninhos, as coisas do cachorrinho Aí eu vou, agora que eu sei onde ela fica, onde ela mora, eu conheço ela há muito tempo, mora aqui perto da minha casa É numa rua, numa quadra próxima aqui Aí eu vou comprar vermífago, vou comprar vitamina pro cachorrinho E já levei 4 saquinhos de ração, mais o meio pacote que tava aqui Aí de vez em quando eu compro e vou levar pra ela lá, pra ela alimentar o cachorrinho, tá bom? Era só isso, tô dando feedback aí, que bom que a gente encontrou essa senhora que tá ajudando o cachorrinho Tá? A família do senhor não bota o cachorrinho pra dentro, o cachorrinho acompanhava ele, enfim Isso aí não cabe a gente julgar também, né? A gente sabe, cada um sabe das suas próprias necessidades, suas condições financeiras Aí é isso, só dando o retorno aí pra vocês, tá bom? Boas notícias Boa tarde a todos, obrigado pela preocupação, obrigado por tudo aí Boa tarde Vem cachorrinho Gente, eu achei ele Aqui embaixo do ônibus, ó Vem amiguinho Vem cá amiguinho Eu achei a senhorinha que ajuda ele, que dá comidinha pra ele Vou deixar a ração na casa dela Vem Ei, aqui ó, a menina comentou que será comidinha um cachorro de beta Eu vou deixar pra senhora dar pra ele Tadinho Tadinho Vem cá amiguinho Vem cá Eu tô comidinha com esse remédio, né? Aham Eu tentei achar alguém pra adotar ele Vem cá amiguinho Deixa eu ver Ele é mansinho Presidentinho dele Ele acho que já é idosinho, né? É? Já é idosinho, já Claro Só com o dedo nós não tem aquele ano Uns 10 anos, já deve ter ou mais, né? Menino Ele dorme aqui embaixo do ônibus? Não, tem que ter lugar pra dormir, não Ele tá à toa, gente, não tem que guardar ele, não Pô, dó Aí ele corre Vem cá amiguinho Vem cá, nego Vem É Drik É Drik o nome dele? É, eu chamo amigo Drik Diga aí, o Moreno Ele é muito idosinho Gente, outro ponto importante Que eu não tinha me tocado Mas olha, se uma pessoa adota o cachorrinho E o senhor volta, se recupera, né? A ausência do cachorrinho poderia ser muito pior pra ele Tá se recuperando de uma doença grave, entendeu? Então, acho que o ideal é a gente cuidar do cachorrinho, entendeu? Fazer o que eu fiz Dar o alimento Levar um remedinho Ficar sempre atento pra ninguém fazer uma maldade, né? Porque se alguém de longe adota esse cachorro E o senhor sai do hospital E não vê o companheiro dele de muitos anos Seria pior É a mesma coisa que eu Deus livre um dia eu ficasse doente E eu chegasse aqui em casa Ah, o estopinho foi pra adoção Papai morre, né? Meu filho Cadê meu irmãozinho catatau? Cadê eu? Tem que estar os dois aqui esperando papai, não é? Então a mesma coisa seria Então é complicado Acho que o ideal é cuidar do bichinho, entendeu? Mas o senhor se recuperando Ele voltar a ter o contato, né? Ficarem juntos A gente ajudar sempre que puder